Olá meninas, sexta-feira, olá, não é? Olá, na minha profissão, segunda profissão, lavador de louça. Continuamos na quarentena, eu tô trabalhando uma vez por semana, toda segunda-feira, e o Marcelo também teve que, trabalhou esses dias pra trás, mas teve que trabalhar de porta fechada, não pôde trabalhar de porta aberta, e agora ele tá esperando, porque ele tem um serviço pra fazer, mas não tá podendo fazer, então, tamo aqui em casa, né, obedecendo a quarentena, literalmente em casa, a gente só sai pra ir em mercado, na minha sogra, a gente só foi uma vez, a dona Maria, foi uma vez, o Marcelo acho que já foi duas, e é isso, gente, a gente tá tendo as recomendações, a gente tá com medo, quem não tá, né, e bora lá, bom, aqui temos uma, o quê? Compras, que a gente ontem foi ao mercado, à tarde, fomos pra gente, fomos pra minha vicinha aqui debaixo, pra Cleidinha, né, porque ela não pode tá saindo, ela já é uma pessoa de idade, então não pode tá indo ao mercado, então a gente foi pra ela, comprar umas coisas, e o que a gente fez? A gente higienizou tudo ontem, a gente pega um paninho, eu acho que já mostrei em vídeo, mas eu vou falar de novo, a gente pega um paninho com esse, veja aqui, ó, esse aqui, ó, multiuso com álcool, e aí a gente coloca um pouquinho, um pouquinho de álcool, higieniza tudo, e aí a gente agora pegou a mania de deixar secando aqui, gente, porque a gente guardava já logo que a gente higienizava, e o que acontecia? Grudava um pacote no outro, então a gente agora deixa assim, secando, e hoje eu preciso arrumar o armário aqui embaixo, aí eu já vou aproveitar, dar uma arrumada e guardar as coisas tudinho. E filmar tudo pra vocês. E filmar tudo pra vocês, o Marcelo. É, se tiver diferença de imagem, gente, é que eu tô com um outro celular, o meu tá carregando, então eu vou tentar sempre deixar os dois celulares carregados, que assim eu não perco de gravar nada pra vocês no meu dia. Então, como é que é o Marcelo? Você vai estar, o quê? Lavando a loucinha. Vamos ver o que a gente já vai fazer de almoço, porque já a gente vai almoçar. E é isso, meninas, bora lá. Bom, meninas, essa é a bagunça que tá no meu armário, ó. Derrubou a farinha ali no cantinho, então eu vou tirar tudo, limpar e organizar tudo de novo. Bom, meninas, já tô aqui tirando as coisas do armário, eu e o Marcelo pra organizar. O que presta? O que não presta? Tem pouca coisa, graças a Deus que a gente faz pouco tempo a gente organizou, então tá tudo organizou, não, não sei. Mas tinha coisa aqui que a gente não lembrava que tinha, né, amor? Isso. Isso, por exemplo, eu achei que tinha acabado e tava no fundo do armário. Era deixar de um jeito que a gente consiga achar melhor as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou fazer perguntas que ele saiu de mergulho. Não, não, não pode ser apelativo, né? Vai querer apelar, né? Não é, Dilma? Que? Tô, mãe, querendo fazer aquela brincadeira de Tik Tok e empurrar o rosto assim na farinha? Não. Não tá. Aí você que vai ficar fazendo isso, lendo e empurrando a gente. Meninas, enquanto a gente vai fazer o macarrão, a gente vai limpar o armário. O Marcelo pegou... ele sempre limpa com lustra móveis, mas o amarelo... Mas o amarelo... Meu Deus, gente, eu tô confundindo. Mas o armário eu tô achando meio amareladinho, então eu pedi pra ele passar a sif pra ver se a gente consegue deixar ele mais clarinho. Isso. E vai dar certo. Normalmente eu limpo com sif, mas a última vez que ele limpou, ele limpou com lustra móveis. Então hoje a gente vai coisar. E aquela caixa ali são os ovos de Páscoa das meninas. E aqui é meu... Meu faqueiro de pizza que eu preciso guardar. E ali é uma lata que eu não sei porque ela tá ali, mas ela tá. E olha, ele tá passando no armário todo. Ele misturou... Cadê o morro, o potinho? Passa um pouquinho de água aqui. Ó. Eita, tá embaçando. Ó. Ele pôs água e sif num potinho. Aí tá pondo a esponjinha e passando no armário. Aí depois tem que tirar o excesso, gente. Assim que eu faço. Aí eu tiro o excesso do sif, passo um pano limpo e por último um seco. E aí fica clarinho. Ó, gente. Tá vendo que tá amareladinha lá em cima? Ele vai passar o sif. Ó, vou até parar aqui pra continuar amarelando. Aham. Olha só a diferença. Ó. Olha. Dá pra ver a diferença aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó, tá amarelinho. Aqui já tá branquinho. Ai, gente, eu não vivo sem sif. Por isso que eu falo. Sif é pra mim a melhor coisa pra limpeza. Aí, sif. É, patrocínia. 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 Música Nossa, que macarrão! Que macarrão! Tá gravando? Não tá gravando? Não acredito, porque eu liquei tudo aqui e não gravei. Tá gravando! Ah, tá bom! Meninas! Vocês viram que ele achou que não tava gravando a cara dele? Bom, gente, ó meu macarrão. Aqui são pedacinhos de tomate, que eu gosto de sentir esses pedacinhos de tomate. Agora eu vou colocar lá na mesa pra gente almoçar e depois a gente termina aqui a cozinha. Bom, meninas, ó, e nossa mesa tá prontinha. Hoje eu nem tirei da panela, deixei na panela mesmo um macarrão, uma coca e esse assim, ó. Almoço simples, rapidinho e delicioso, né? Pra quem tava com vontade, eu tô aqui salivando, gente, com vontade de comer meu macarrão. Aguada! Bom, meninas, já almoçamos. Agora eu vou limpar essa pia, que tá o caos, vou arrumar aqui o balcão que ele já limpou, né? Então vou organizar pra poder lavar a louça. E ele já terminou os armários, né amor? Só falta limpar a geladeira por fora. E é isso, ó, aqui a cozinha é rapidinho, a cozinha não tá tão suja. Eu vou ver aqui, mas a gente vai fazer, eu vou filmando pra vocês. Então bora lá. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Agora o alho. Agora vamos acender o fogão, vamos colocar o azeite aqui na panela. Deixar esquentar um pouquinho o azeite, vou fritar primeiro a cebola, porque ela tem água, ela solta uma água, e se eu colocar o alho primeiro ele vai queimar, então deixa a cebola dourar um pouquinho e aí eu jogo o alho. E aí eu vou colocar o alho ali. E aí eu vou colocar o alho ali. E aí 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 Vou colocar 2. Vou colocar 2 aqui ou adiciono só mais um pouco aqui desse. Vou colocar um pouquinho de sal. Já vou adicionar a salsicha para já cozinhar ela no molho. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de água. Vou fechar e deixar cozinhar a salsicha. Pronto, pessoal. Tudo cozidinho, prontinho. Molho, salsicha. Agora é só pôr tudo lá na mesa e provar para ver se ficou bem gostoso. Prontinho, meninas. Ó, o Marcelo foi para a cozinha. Ele fez o cajurro quente, ó. A gente já faz assim que já fica completo. Já põe no pão, já fica completinho. E aí colocou só os acompanhamentos aqui. Gente, essa maionese aqui com molho tartar é muito boa. E essa maionese é a minha preferida. Da Hammer, é isso? Eu amo essa maionese. Ela é mais azedinha do que as outras. E é isso, meninas. Ó. Terminar com o cajurro quente hoje. Batata palha para acompanhar. E... Acho que é isso. Eu tinha alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Me desconcentrei. Bom, meninas. Então, enquanto eu estava lá editando o vídeo. O amor estava fazendo o cajurro quente aí. Filmou para vocês. O que vocês acharam. Vou ver depois só na hora que eu editar esse vídeo. Porque eu já estava editando o vídeo. Vocês já vão ter visto antes desse. Mas é isso. Bora lá comer o cajurro quente. Que eu estou, ó. Aguadinha para comer o cajurro quente do marido. Ó, gente. A gente gosta de comer assim. Pelo menos eu e a Marcela. A gente faz assim o pão inteiro. Joga o molhinho. A salsicha vai comendo com garfo e faca. A gente ama comer assim. O Marcelo está lá na dele, ó. O meu está montadinho. O Eduardo já está terminando o dele ali primeiro. E já que o Marcelo fez o cajurro quente, ó. Já lavei a loucinha para acordar amanhã sem louça. E aí deixei escorrendo ali. Amanhã é só aguardar para a gente manter a cozinha, ó. Fogão fechadinho, tudo direitinho. Porque assim a cozinha fica limpinha. Mantém a cozinha limpinha, né? Quando a gente faz uma faxina melhor, uma limpeza melhor. A gente se enfoca mais para deixar sempre limpinho. Então é isso, menino. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um dia nosso, da quarentena. E a gente vai estar filmando muito mais para vocês, né? Isso. Se vocês quiserem ver o Marcelo mais nativo, comenta aí, ó. Pede aí. Mostra mais o Marcelo fazendo as coisas. Ele está me ajudando bastante, gente. Enquanto estou editando o vídeo, ele vai fazendo uma coisa. Isso. Estamos dividindo bastante serviço, né? Isso. Está bem dividido. Tem que dividir as tarefas. O dia que eu vou trabalhar, no outro dia ele assume meio que a casa para deixar eu descansar. E estamos levando nessa quarentena. No final vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Já quer, né? Se Deus quiser voltar tudo ao normal. Confesso que estou sentindo falta de trabalhar todo dia, de ter a nossa rotina, né? Mas vai ser para um bem maior. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Um beijinhozinho. Tchau, tchau.